E aí Elizabeth morreu Nossa tem mais um pokémon Achei que era o último Morreu de primeira Boa Agora sim Acabou Você não me engana E agora Próxima salinha Próxima salinha Ah pera aí Eu tenho que curar meu pokémon Tem um tal de book Book Eu sou o lado Invernal Não passará vivo dessa sala Eu e a minha agente Viciada em pokémon Vamos destruir você Ho 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 É o que tem o Homem-Aranha Acredito que eu estou do lado do posto Homem-Aranha Não sei como usar esse pokémon Mas te deixo com o policial que vir no caminho Viajista né Até é beadeiro Então tá então né Bora lá Bater nesse policial Eu não podia né bater no policial Básico Capitão América Ele 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 tá contra a lei Nesse filme Contra a lei Bom Ele jogou sem slash Vamos ver o que que faz aqui Pikachu Pikachu Tipo Esse cena é muito bom pra esse sem slash não hein Ai Isso aqui tá mais fácil esse policial Porque Tá com nada esse policial Mudar Mudar Ae machoque Muito bem Aerodáctil Nossa Deixa eu me ver aqui Pokémon Pikachu Ai Ganhei Mais um Spiotec Muito bom Mano eu mandei Eu mandei o Pikachu ir e veio o Venossaur Para de dançar minha aranha Que eu ganhei 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 Nossa Vou morrer Olha Tá paralisado Bora Vamos aproveitar Não Não morre não Descarga Ae Tem uma descarga elétrica nele ali ó O Venossaur tá entrando sozinho sem eu mandar Tá Tá bom Vai dar take down aí pra terminar com ele Pronto Beleza Ursa ringue Nossa Já lutei com esse bicho lá naquela outra Na terceira insignia eu acho Ele é Pokémon normal Nossa Nossa Na coxa das botas é Foi difícil Foi Fight Take down Não 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 faça isso com o meu bichinho Pokémon Vamos Machoke Dá um soco nele Machoke por favor Revenge Nossa mano Aí beleza Quando eu penso que acabou Tem mais um Tem mais um Ah não Não mata Machoke não Tadinho Ele não fez nada pra você Mas que safado Acaba com ele Revenge acabou Submission Vai morrer Morreu Tem que dar Acabou Diz que acabou Ae muito bem Acabou graças a Deus Ganhei mais um chiquezinho aqui Bonitinho Ufa E agora Para onde vamos Não saber Tem um portalzinho aqui Tem um portalzinho Fui Opa Diretor Carinha 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 Parabéns Fase 2 iniciada Você precisa me dar dois espaços para liberar as recompensas Se não tiver no mínimo dois Sai do diálogo e tente de novo usando o spawn que for permitido Caso tenha mais pode trocar no final Agora é a parte tensa Terá que batalhar com dois inimigos que se revoltaram e estão lutando Te darei equipamentos para ajudar Nisso Detenha-los E ainda por cima vença uma batalha de permão em menos de dois minutos Antes que eles recuperem as forças e te ataquem de novo Observação Se quiser ser pacifício Se não Brigar Passe pelo parkour Mas lembre-se que perderá a emoção dessa fase Não Precisa pegar os equipamentos É bom Dar Dois spells Beleza Modo normal Eu vou no modo normal Eu também Não gosto de parkour Também não Me entregue os equipamentos Beleza Time Homem de ferro Em Capitão América Goat Vamos de Capitão América Passe pelo Pelos revoltantes Eu acho Deve ser isso Revoltados né É sei lá Passe pelos revoltados e pela batalha Pokémon Ou não Se preferir ser pacífico E converse com um amigo meu para te levar para outra fase Modo pacífico Batalhas insanas Marque um spawn Vou colocar aqui a armadura que ele me deu E Colocar a espadinha aqui Boa Peraí que eu estou dando um healing aqui nos meus pokémons Opa Tem uma armadurazinha Hummm Olha tem até espadinha Que bom hein Eu acho que a batalha vai ser Insana mesmo A batalha vai ser embater mesmo Então tem que marcar um spawn aqui Aqui dentro Barra spawn mais Ah sei lá N N Sala Ai Eita Sala Só mais sala Ué Ué Fui para lá em cima Também Acho que é porque ele bugou as coordenadas Tá Abri a porta Passei Por onde que abre a porta? Ah tá o botãozinho lá em cima Botão em cima Ufa Olha tem uns caras do time Capitão América Nicolas Inimigo time Homem de Ferro Samuel Inimigo time Homem de Ferro Batir 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 Tô batendo Então tá então né Já que é para bater Vão bater então Vem cá cara Loot Negócio é guerra É guerra civil Toma né mano Aí matei um Matei um Eu sou péssima com esses negócios aqui de De PVP Mas quando é Um já era Tá Ah eu consegui Consegui bater dois Matei dois Poxa eu ganhei umas poxa Aí mano Pode brigar Pode brigar Pode brigar Time Homem de Ferro é melhor que o seu Esse cara que é para batalhar Vai Deixa eu ver Tem que impedir ele de brigar Ai meu Deus Cara Vamos lá Vixe Maria Blastoise Vixe Maria Blastoise Ganhei uma Esquistone E aí Música J suivta E aí Oi Vamos lá Música 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 Ah, não mata meu bichinho Citer Meu Deus do céu Não, não morra, não morra Vai, Firo, mata Muito bem, Firo, você é muito bom Ganhei uma Dusk Stone Ok E os carinha aqui começaram a se bater Não termina a nossa briga, para Tô te vendo, tô te vendo Nossa, eles vão se matar Que isso, é pai de amor, cara Vou ter que sair dessa sala Deixa eu subir aqui, é esse cara Aí Tem um botão aqui Opa Ai, odeio essas portas com botão, mano Olha, tem uma Cristine aqui É, Cristine Oi, o diretor falou com você, né Vamos ao ponto Última fase iniciada Você vai ser transportado para uma sala Após conversar comigo Nela Terá uma abertura e certos lares na horizontal Só vendo, entenderá Basicamente, terá que pular e chegar ao fim sem morrer Use o spawn mais na sala para facilitar No final, converse com o senhor Para te levar nas recompensas É bem simples Alguns acharão difícil Outros fácil Vale a agilidade de cada um Ok Me leve para a próxima fase Beleza Eita Tem que me jogar aqui Deixa eu comer Tem que se jogar? Meu Deus do céu Acho que tem que ir nos pilares Ali, ó Tem que cair nos pilares Vai lá Vou chegar primeiro Nossa, já perdi muito dano Caraca Não Ah, você marcou o spawn? Não Acho que tem que se jogar na real E tentar desviar dos bagulhos Será? Tem água lá embaixo? Vou se enxergar Ah, é meio que impossível isso, né? É, eu acho que sem saber se tem água lá é meio difícil Au Nossa, deixa eu me recuperar O que é esse? Se eu Eu acho que na real a moral é se jogar Por isso que tem que marcar o spawn Porque se morrer, tá aqui Vou jogar aqui a graça A emoção Eu sou o Capitão América Eu sou Podão Vou arriscar Au Nossa senhora Eu morri Sinto que vou morrer novamente Ai, dá pra vir pelo cantinho aqui, eu acho Acho que aqui já dá pra pular na água É Ui, pronto Aê Tem um cara dançando aqui Muito louco E aí, beleza, bro? Parece que passou no dropper bem easy Ah E aí, bro? Agora eu vou te levar para as recompensas Sorte para você, mano Falou, mano Mas eu sou mano, eu sou mina Tudo sussa Beleza Nossa, quanta gente Olha, estão todos os vilões e tudo mais aqui É isso mesmo? Olha o rei aí Eita, agora a galera A galera vai lutar agora Vai, vai Vai ter Rei not O que é pra fazer aqui, Ti? Trocador Aqui é meu time Valeu Valeu, valeu, valeu Trocador Olha o Homem-Formiga Olha o Homem-Formiga Treca Que bonitinho Ai, que legal Juro que eu não tinha visto, cara De tão meninos que o que ele é É, Formiga? Bom, tipo assim Que no trocador não tem nada que me interesse Ai, meu Deus Pô, meu filho Deixa eu falar com o Note Saudações, treinador Vim pessoalmente assistir esse belo filme Nisso, o Jack me chamou para ajudar nas recompensas Aceite porque este trono é bem confortável Aceitei porque este trono é confortável Antes de tudo, coloque os equipamentos que recebeu no baú Ao lado Retire os spawns E troque os espelos restantes Continuando a conversa Você terminou o desafio Parabéns Agora poderá escolher essas três recompensas 10 Hercandes Philpys Attack É 1 Defense X Defense 3 Hyper Potion 1 Moonstone 1 TM Stone Edge Ou 35 Ultra Ball 1 Max Potion 1 Max Potion 2 XP 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 Como é que é? XP Attack Speed Attack Acho que é Speed É 1 Dark Gen Mas Antes de tudo, coloque os equipamentos que recebeu no baú Ao lado Retire os barra spawns Coloque os espelos restantes E troque os espelos restantes Ah tá Ah, jura que você tá pedindo de volta? Ah, que triste, cara Pensei que eu ia ficar com a armadura Poxa Agora eu fiquei triste Tá então, né? Vai fazer o mid-spear E eu vou ter que jogar na lava Armadura Porque eu fui apertar ESC Sem querer Apertei na resposta E aí eu saí Não entreguei a armadura E ainda escolhi o prêmio errado Ainda Eu queria as Hercandes Que droga Eu apertei Acho que Ah não Eu ganhei Eu ganhei as Hercandes Ela se juntou junto com as minhas Eba Ainda bem que pelo menos o prêmio é certo Ela se juntou com as outras que eu tinha aqui Beleza Aqui eu tinha ganho da outra quest Ai, deixa eu ver o que eu vou querer Meu Deus Beleza Eu vou jogar a armadura na lava Então, gente Já que Já que eu fiz cagada Vou de Hercandes também, né? Parabéns Beleza Acabou? É Poxa E a gente nem foi no banheiro, né? Escolhe a recompensa lá E que vai sair na rua Caracas Ganhei Doce raro Mas tem uma porrada de coisinha boa aqui Filme Ah, esses filmes vão ser importantes Vai me ajudar Interessante Eu vou precisar tirar foto de uns pokémons aí, sabe? Aham Tô sabendo, tô sabendo Ah, foi interessante Foi interessante Gostei O que que você achou? Deixa eu falar aqui com a Ana Tatiana Juntou os nomes Ana Tatiana O que que você achou? Eu gostei, eu gostei demais Adoro os super-heróis Adoro os super-heróis Tirando aquela queda livre lá Foi tudo bem Ah, foi engraçado pelo menos Eu achei que eu ia duelar contigo Eu também, cara Tô bem Ia ser massa Beleza, galera Porque, tipo, na verdade Não teve vencedores, né? Então A moral é essa Deve ser isso Acho que os heróis também No fim das contas Eles não podem Serem amigos, né? Tem que ser amiguinhos, gente Tem que ser amigos Então Todos lutando por uma causa comum, né? Oi, amiga E aí? Au Soquei isso aí Danadinha Danadinha Toma Tá bom Deixa Só porque Tá me dando troco Então tá certo Bom, galera Se vocês curtiram Deixe aquele like maroto Faça comentários Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda muito Mesmo Na divulgação do canal Ok? Jessica Adorei fazer Essa missão com você Muito obrigada Por ter me Me acompanhado aqui Foi muito massa Super beijo Pra todos Tchau 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 Tchau